E não freia não, vamos continuar em alta velocidade, apertem os cintos porque está chegando aí, ultrapassando todo mundo, o carro mais rápido do que um avião a jato. Mais rápido do que uma bala. Se um piloto de caça apostar uma corrida, vai ser obrigado a reconhecer. Ok, você venceu. É o super carro, capaz de fazer 1.600 km por hora. Parece coisa de desenho animado, mas está virando realidade. Nesta feira de engenharia, o modelo está em exposição e já atrai, quem sabe, futuros motoristas. Eu adoraria dirigir um. Fico só imaginando o preço do seguro. O nome dele é Bloodhound, inspirado numa raça de cachorros. É o veículo mais rápido do mundo. Tem 135 mil cavalos de força. Sabe o que isso significa? Imagine a potência de todos os carros da Fórmula 1 e multiplique por seis. É uma mistura de carro e avião. Não apenas na aparência, mas também na tecnologia. Ele tem 13 metros de comprimento. É tão grande para ter espaço suficiente para os três motores. Um deles é este aqui. A turbina de um Eurofighter Typhoon, um caça usado pela Força Aérea da Grã-Bretanha e de outros países. E com tanta potência, uma das preocupações dos engenheiros foi evitar que o carro decole como um avião. David, que apresenta o carro na exposição, explica que é o desenho aerodinâmico que o mantém preso ao chão. Ele conta que o maior desafio foi desenhar a traseira do carro. Foram necessários mais de dez projetos para chegar ao desenho certo. Nada aqui foi desenhado para que fique bacana. Tudo tem uma função aerodinâmica. O carro também será impulsionado por um foguete de quatro metros de comprimento. Estas imagens são dos testes. E este é o tanque de combustível. Olha só o tamanho. Mark Chapman, o engenheiro-chefe, explica que o terceiro motor, que é o de um carro de Fórmula 1, terá a única missão de jogar o combustível para dentro do foguete. Ele precisa esvaziar esse tanque em 17 segundos para que o carro alcance a velocidade certa. E só o motor de Fórmula 1 tem o tamanho e a potência ideais para isso. A intenção é bater o recorde mundial de velocidade daqui a um ano e meio. O local será um deserto na África do Sul. O motorista também já foi escolhido. Andy Green, um piloto da Força Aérea Britânica, que vai tentar bater o próprio recorde. Ele é o único homem que já dirigiu um carro supersônico. Foi em 1997, num deserto no Arizona, Estados Unidos. Andy dirigiu um carro que chegou a quase 1.200 km por hora, quebrando a barreira do som. Foi mais rápido do que as ondas sonoras, o que provoca um estrondo. Agora ele vai dirigir 400 km por hora mais rápido. Ele levará um protótipo do carro para ser mostrado durante o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. A quantidade de habilidades que é preciso ter para dirigir esse carro é impressionante. Uma coisa que chama a atenção é o parabrisa. É uma janelinha muito pequena em comparação com o tamanho do carro. É que um parabrisa maior seria inútil. A 1.600 km por hora, o piloto não vai ter tempo de admirar a paisagem. O engenheiro-chefe explica que a cabine, apesar de parecer bem pequena, é maior do que a de um avião de caça. Foi construída com fibra de carbono, é muito leve e precisa ser resistente para proteger o piloto. O carro ainda está sendo construído nesta oficina em Bristol e vai custar o equivalente a 150 milhões de reais. A ideia foi de um empresário e tem apoio do governo britânico. Andy compara o carro à chegada do homem à Lua há 44 anos. Toda uma geração de crianças ficou fascinada por aquela tecnologia. Queremos recriar aquela empolgação usando algo que é real, com transmissão ao vivo e que ninguém fez antes. O objetivo não é bater o recorde, mas tornar a ciência interessante para uma futura geração de engenheiros e cientistas. O que é um livro que é um livro que não 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 é um livro que é um livro que não 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 é Obrigado.